Fala, galera! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Ágil nas Trincheiras, onde a gente traz vários profissionais que estão aprendendo métodos ágeis, que já aprenderam métodos ágeis e que estão aplicando isso na sua carreira. Hoje a gente está aqui com a Aline, Aline Laranjeira. Ela é enfermeira e hoje ela é diretora de uma policlínica regional no interior da Bahia e atua na gestão pública da saúde há mais de 10 anos. Olha só, um caso de gestão ágil na saúde, hein? Fala aí, Aline. Tudo bem? Olá, Duda. Obrigada pelo convite. Pois é, por estar aqui. Eu estou me descobrindo na gestão ágil, na verdade. Eu trabalho na gestão há mais de 10 anos e sempre gostei dessa parte de planejamento e de inovação, na verdade. Então, eu sempre busco coisas diferentes. E o modelo tradicional, desde a minha formação, me incomoda muito. Então, eu vi a possibilidade na pandemia, nessa loucura de pandemia, descobriu os métodos ágeis e aí a cultura me tomou. Me tomou. Aline, conta um pouquinho para o pessoal aí sobre a sua história, sobre a sua carreira. Pronto. Eu, na verdade, sou enfermeira, como você disse. Uma parte dela, eu trabalhei na assistência. E por uma questão mesmo de a casa do destino, acabei indo para a gestão pública. E sempre trabalhei no sistema único de saúde. Fui convidada para ser subsecretária de saúde no município, também no interior da Bahia. Morada em Salvador, interior. E aí, lá, comecei a trabalhar na gestão, aprendendo, porque eu não sabia absolutamente nada. E aí, fui estudar e me especializar e me apaixonei. Todo mundo fala que quem vai para o SUS é uma cachaça, então a gente se apaixona. É. É um cachaça, adorei. E aí, fiquei, me envolvi na questão da gestão, foi passando o tempo. Eu sou estatutária também, né? Sou concursada no estado da Bahia, como enfermeira. Fui convidada para ser secretária de saúde, assumi a secretaria de saúde por um tempo. E, em seguida, eu fiz uma seleção para assumir a direção da policlínica, onde eu trabalho hoje. Então, já tenho aqui dois anos e meio, quase, na policlínica regional, que fica em Santo Tônio de Jesus, na Bahia. Então, a minha trajetória é essa, né? Então, de trabalho, de correria, de trabalhar com gestão. É isso. Está toda na área de saúde, né? Sempre. Sempre. Legal. E, assim, o que que te fez buscar conhecer a Agil? O que que estava acontecendo? O que te fez procurar saber mais sobre a Agil ali? A gente aqui, dentro da Poliquinha, como qualquer instituição, né? A gente precisa fazer a parte de planejamento. O ano passado, a gente fez o planejamento tradicional, né? Onde a gente fez todo um movimento com a equipe, onde a gente criou missão, visão, valores. Trabalhou toda aquela metodologia que a gente já conhece, né? E aí, esse ano, eu já estava nessa perspectiva de fazer o planejamento para o ano de 2021. Sim. Nesse período de pandemia, como muita coisa foi aparecendo na internet, apareceu no Instagram o vídeo, né? De vocês, onde eu pude... Me chamou atenção, né? Eu assisti, eu fiz, poxa, eu gostei desse negócio diferente. Para eu fazer meu planejamento e aplicar no meu dia a dia com a minha equipe, porque é algo mais dinâmico, né? Onde as pessoas, elas se envolvem mais. Então, assim, a gente tem uma equipe multiprofissional pequena, né? Atuante, mas pequena. E, assim, o trabalho, a gente, normalmente, é algo que me incomoda muito na gestão pública, Duda. E que sempre me deu aquele start, né? Tipo, na gestão privada, as pessoas falavam, ah, o Sistema Único de Saúde, ele não funciona. Não vai funcionar. Se fosse iniciativa privada, funcionava. E a minha visão não é essa, sabe? Funciona, sim, né? Funciona, né? E aí, eu acho, assim, se a gente tem ferramentas, nessa iniciativa privada, comprovadamente, que pode ser utilizado no público, para otimizar o serviço, né? Então, assim, para qualificar o que a gente já faz, e a gente tem muita gente boa na gestão, por que não? Então, assim, a minha onda agora é implantar os métodos ágeis na gestão pública. Eu estou, assim, decidida que eu vou fazer isso, né? A partir de agora. É, porque, assim, eu assisti um vídeo de... Eu esqueci o nome dele. De vocês aí, da Magmaster. Sobre o quê? Sobre o KR? Denison, Denison, Denison. Ah, do Denison. Denison. Ele falando da questão dos 90% e 10%. 90% a gente vai fazer tradicional, porque a gente tem que fazer tradicional, porque, né, já tem todos os indicadores, mas os 10% a gente pode inovar. Então, por que não, né, inovar na saúde? Exatamente, né? Eu fui secretária de saúde e vi justamente isso, né? A gente tinha um planejamento, a gente tem um plano plurianual, né? Que agora os municípios vão começar a construir. A gente tem plano anual de saúde, a gente tem relatório de gestão. Então, mas, assim, na prática, os profissionais, a equipe gestora da nossa Secretaria de Saúde trabalha apagando incêndio, né? Eu imagino pra vocês, esse ano, como que vocês lidam com o plano anual e aí, quando vê, brota uma pandemia que afeta diretamente vocês, né? Deve ter sido uma altura, isso. Total, né? Então, assim, a gente, lógico que eu entendo que na gestão pública tem um monte de limitação diferente de uma iniciativa privada, né? Então, é diferente você fazer, aplicar essa metodologia na Toyota, né? Iniciativa privada, do que você... E aplicar isso no SUS, né? Que tem toda uma burocracia, todo um trâmite legal. Mas, assim, eu acho, né? A minha visão, da minha vivência que eu já tive, que eu tenho e das possibilidades que eu vejo nas metodologias, né? Nessa forma diferente de fazer as coisas. Eu percebo que, no SUS, a gente pode, sim, na gestão pública, aplicar isso pra que as pessoas até consigam mensurar e ver o seu trabalho. Que, muitas vezes, a gente não consegue ver. Trabalha desenfreadamente. E esse planejamento, muitas vezes, fica de lado. A gente não consegue mensurar, não consegue ver o que foi feito, se foi feito, como é que foi feito. Só faz um planejamento pra estar ali, falar o que fez e tá pronto, né? E tá pronto, exatamente, né? Então, assim, ninguém revisita esse planejamento. Então, essa questão... E tudo casa, sabe? Com o Agen. Por exemplo, a gente tem um relatório anual de gestão, onde a gente tem os relatórios quadrimestrais, que são apresentados em maio, setembro e fevereiro. Então, se a gente for pensar nessa prestação de contas que o município tem que fazer, fica muito mais fácil, na dinâmica do município, se eu tenho uma metodologia implantada com minha equipe, pra gente mensurar isso e fazer de forma mesmo orgânica dentro do serviço. É, já fica fazendo ali no dia a dia, já vai fazendo aquilo, chega no final, já tá feito, né? Pronto. Exatamente. Ninguém sofre. Legal. E o que mais te trouxe, assim, que você sentia, que você falava, não, eu acho que, além disso do planejamento, né, de planejamentos longos, que você falava, não, isso aqui eu acho que precisa de uma mudança, eu acho que o Agen vai entrar nisso aqui e vai mudar. Qual era o seu sentimento quanto a essas coisas que não, sabe, não ia, assim, ou que tinha alguma coisa que você via que o Agen poderia ajudar? Então, na rotina, por exemplo, a minha rotina hoje, né, não tô nem trazendo pra questão da secretaria, que já ficou pra trás, mas, assim, eu consigo, eu tenho muitos amigos, né, eu continuo morando na região, então, eu sempre tô falando sobre isso com as pessoas, porque, pra despertar, né, essa possibilidade. O Agen, na verdade, pra mim, né, hoje, por exemplo, no meu trabalho, aqui atrás, né, a gente tava brincando, eu coloquei um quadro, né, de Kanban, justamente pra me ajudar nessa questão visual do meu dia a dia. Eu fazia o planejamento, ficava, eu tenho um plano, né, onde eu colocava ali, mas, visualmente, pra mim, tem me ajudado muito mais a me planejar e na minha rotina, né, de visualizar o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu já consegui fazer, de mensurar, tipo assim, poxa, tá andando, né, e, assim, a minha, o meu objetivo agora, antes daqui pra, pra o mês que vem, a gente vai fazer o planejamento com a equipe, justamente pra gente, pra eles conhecerem, né, a minha ideia é eu apresentar o ágio pra eles, né, pra que a gente consiga, 2021, começar aplicando, de fato, a metodologia aqui na Policlínica, né, pra fortalecer, pra fortalecer a equipe, pra questão do engajamento mesmo com o serviço, né, aqui é um consórcio, onde a gente atende 29 municípios, né, então, é uma estrutura grande, com muitos profissionais, e que a gente tem várias metas, vários indicadores pra dar conta, e a gente precisa incorporar alguma metodologia pra gente conseguir, de fato, dar conta e dar resposta, que acho que a população merece, né, que já que é um equipamento do SUS. Entendi. Nossa, mas que legal, hein, quero saber como que vai ficar esse projeto e depois. Não se preocupe, não. Vou mandar pra você. Quero ver. E como que você criou seu Mãe de Master? Como que você caiu na gente? Pois é, minha filha, foi a internet, né, hoje tudo é internet. Pois é, tudo é internet, né? Na pandemia, eu fiquei trabalhando em home office, e aí, vi no story de, né, de Instagram e não sei o quê, apareceu algum vídeo, que aí eu achei interessante, fui lá, cliquei e assisti. E aí, assisti, já caí em outra página, e já fui pro YouTube, comecei a assistir vários vídeos, e aí me inscrevi, né, em dois cursos, que vocês têm, pra me aperfeiçoar mesmo, né? Então, assim, eu agora respiro, mais demais, não assisto televisão, televisão, acabou. Nada. Aí, é filme Netflix, né, de vocês, então, a minha vida é assistir Netflix agora, do ágil. Nosso portal seja ágil. É, só, minha Netflix agora é essa. O que que você fez escolher a gente? O que que você olhou e falou, não, vou, 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 ver o conteúdo desse povo aí? O vídeo que eu assisti, o primeiro foi do Denison, né? Então, assim, eu achei bacana, super bacana, assim, a trajetória dele, né? E, assim, e tem muito isso, né? De você bater, de como diz aqui na Bahia, é o santo bater, né? O santo bate, né? É, o santo bate. Então, assim, eu gostei da metodologia, da forma dele falar e tal, né? De forma fácil. Eu sou uma pessoa muito prática, muito, né? Assertiva. Então, é, assertiva, então, a forma dele apresentar o conteúdo foi o que me chamou a atenção. a trajetória dele, né? De como ele construiu a trajetória e como ele desenvolveu a metodologia para os cursos, né? Sim. Uma maneira bem simples de entender, prática, né? Sim, sim, sim. Exatamente. Se aplicar ágil, muita gente pergunta, né? Se, ah, dá para aplicar ágil no serviço público, dá para aplicar ágil na rede pública. Com certeza, a dificuldade é maior, né? Você tem uma coisa mais forte, uma resistência maior. Quais foram as suas dificuldades aí na hora de começar a aplicar? Eu vi que você já tem um quadrozinho em Kanban aí. Para quem está ouvindo a gente no podcast, gente, aqui no fundo dela, ela está com um quadrozinho ali cheio de pochete lá. E conta para a gente, como que foram as dificuldades na hora de implantar os métodos? Para mim, o que eu percebo mais para a administração pública é porque, assim, na rotina da gente, a gente consegue ter um fluxo meu, das minhas coisas, né? A resolução é que fica, é a chave do problema, né? Porque a gente, no serviço público, a gente depende de outras instâncias para bater o martelo e te dizer assim, encerrei, né? Mas dentro do meu serviço, das minhas atribuições, é fácil de ver, né? Qual é o meu fluxo? O que é que eu preciso fazer? O que é que eu consigo aplicar? Como é que eu consigo andar? Semana retrasada, eu botei o quadro, e aí eu fiz até um rio, e aí, né? Eu disse todo em branco, aí eu fiz assim, quando eu olho hoje, meu Deus do céu, agora o negócio está andando. Porque aí você começa a ver as demandas, e começa a ver o que você está fazendo, e começa a ver o que você, já conseguiu concluir. Então, na rotina aqui, é bem tranquilo, né? Eu entendo que assim, numa Secretaria de Saúde, por exemplo, onde tem demandas diversas, né? Então, é super complexo uma Secretaria de Saúde, porque surge, brota problema o tempo todo. Mas, eu acho que se houver, né, a disciplina dos trabalhadores, no sentido de entender que aquilo é algo para fortalecer o serviço deles, que vai facilitar, vai reduzir retrabalho, né? Então, o ágil, ele tem essa característica, né? Então, todo mundo vê o que todo mundo está fazendo, evita o retrabalho, todo mundo conhece, visualiza, né? Visualmente, consegue perceber onde é que as coisas estão caminhando, para que ela, ela consiga, assim, resolver, né? Vamos dizer assim. E hoje em dia, você usa o quadro que você colocou, é para a Policlínica no geral ou é só para o seu trabalho? Esse aqui é só para o meu trabalho, né? Então, é, a gente, eu estou planejando fazer uma dinâmica para apresentar os métodos com a equipe e aí, para o planejamento de 2021, nós vamos fazer o quadro para a equipe, né? Exatamente. Para que eles consigam, para eu monitorar, né, o que é que a gente precisa fazer, porque, como eu falei, a gente tem indicadores, a gente tem documentos que precisam ser construídos no serviço e demandas que vão surgindo, serviços que antes não tinham começam a chegar e a gente precisa dar conta disso, então, a gente vai fazer esse quadro para que a gente faça justamente aquele passo a passo, né, que vocês ensinam, né, para a questão do Scrum, para a questão do Kanban, e aí a gente vai casar os dois para a gente conseguir monitorando, monitorar. bem legal. E o que você sentiu de diferença aí já nessas duas semanas, depois que você colocou o quadro? É uma coisa impressionante, sinceramente. É. Quando você, é diferente, é diferente, quando você coloca o quadro, parece que as coisas, a rotina da gente muda. Parece que a pessoa está acontecendo, né? Exatamente. Então, assim, o que antes estava ali no papel, eu estava trabalhando do mesmo jeito, mas quando você olha para o quadro, você, ah, não, isso aqui já fez, passa. Então, começa a dar movimento, dar vida ao quadro, né? A sensação é... Vive. Exatamente. Então, assim, o que, uma aula que esse, Denis, estava falando justamente isso, que tem situações que não são palpáveis, né? Você não tem uma caneta, é uma caneta. Não é uma caneta. É algo subjetivo. O trabalho tem coisa que é subjetiva. Então, no quadro, você consegue dar vida, o papel da vida, aquela coisa que era subjetiva. E você consegue dinamizar o trabalho, e você consegue visualizar de como é que as coisas estão fluindo. Então, é muito... É uma diferença de cabeça, né? parece que muda o... Passa a processar o trabalho de uma forma diferente. É, exatamente. Tem uma reprogramação, com certeza. Falando em reprogramação, além do seu serviço, do seu dia a dia, o ágio realmente, ele faz essa reprogramação, né? Parece que a gente vê as coisas de jeito diferente. O que que trouxe de bom para a sua vida pessoal? Essa questão do... Do acompanhar o processo da minha vida. Então, assim, para além da questão do trabalho aqui, você começa a ver a sua vida pessoal também, né? Parece que você começa a planejar a sua vida no mesmo sentido. Então, porque o curso, né? O Netflix tem... É uma sequência de aulas, né? Que aí tem a questão do antifrágil, tem a questão, né? Então, assim, várias coisas que você vai assistindo ali que você vai revendo mesmo a questão dos seus processos. Então, não só a questão do planejamento em si, do dia a dia, mas até a questão da liderança, né? De como é que... De você, enquanto gestor, enquanto... pessoa no processo que você está inserido, né? Como você pode se melhorar para trazer a equipe, né? Que aí é assim que a gente vai conseguir ter esse retorno e conseguir fazer as coisas acontecerem, né? Porque ele, nas aulas, fala muito da entrega, né? Sim. Nossa entrega aqui é o serviço de qualidade, né? Que a gente presta serviço de exame. Exame em Andana. Exatamente, né? Então, assim, o nosso objetivo é que o nosso produto é prestar um serviço de qualidade, humanizado. Então, as pessoas começam a enxergar, né? Dentro da perspectiva do frágil, né? Eu, né? Falando, né? As pessoas não. Eu consigo perceber outras coisas, né? Como que... Essa dinâmica do ágio dentro da política, da instituição, como eu posso otimizar o meu trabalho, como eu posso gastar menos energia, como eu posso envolver as pessoas comigo pra que a gente fortaleça. Legal. E, Aline, uma pergunta aqui meio fora da pauta, mas... Não sei se você viu, mas o governo de São Paulo acabou usando metodologias ágeis também pra poder ajudar no controle da pandemia e tudo mais. Você acha que se tivesse... Se você tivesse antes, não sei se vocês tiveram muito impacto aí com a pandemia, provavelmente, né? Se estão diretamente na área de saúde, você acha que se vocês tivessem algumas rotinas, alguns pensamentos, não rotina, mas valores do ágio empregado, antes disso tudo ter acontecido, você acha que isso ajudaria numa mudança de cenário tão grave? Eu acho que sim. Né? Na minha percepção. Aqui, na Policlínica, como ele é um serviço ambulatorial, ele não é diretamente não dá assistência a pacientes. A gente não atende pacientes COVID, né? Aqui na Policlínica. Então, a gente ficou, suspendeu as atividades por três meses e depois a gente retornou. A gente retornou em julho, né? A gente suspendeu o final de março e retornou em julho. Mas a gente percebe que, na maioria, e aí eu vou dizer porque eu conheço a região aqui onde eu moro e trabalhei nos municípios. É, na Policlínica, da área da saúde. É, exatamente. Então, assim, como eu lhe disse, na maioria dos municípios as pessoas trabalham como se estivessem desgovernadas. Aham. Né? Então, porque eu falo por mim, né? Eu caí na gestão sem experiência nenhuma. Né? Surgiu o convite, era interessante pra mim, eu aceitei, mas nunca tinha trabalhado com gestão. Nunca tinha trabalhado a fundo, planejamento. Então, assim, a maioria das pessoas na gestão pública, né? Ela cai assim, né? Eu fiquei vendo essa questão, né? Dos cursos, do Scrum e da certificação e do mercado de trabalho e na gestão pública não é assim, né? Normalmente, são carros de confiança onde as pessoas vão e muitas vezes não tem essa vivência, né? E são pessoas de outra área, né? Por exemplo, você era enfermeira e caiu na gestão. Você não teve um tempo ali pra se preparar, pra estudar, pra... E muita gente não procura, né? Muita gente não procura se aprimorar, né? Exatamente. Eu fui, eu tenho duas especializações em gestão hoje. Uma em micropolítica e uma gestão de serviço de saúde, né? Mas tem pessoas que não param no tempo, ficam ali apagando incêndio que surgia, trabalha e faz e faz aquela farofada e tá tudo certo, né? Então, se... É isso que eu trago, né? A questão de se você tem uma metodologia, aquele planejamento grande, extenso, que a gente aprende na faculdade, né? Aquilo ali, nesse momento, ok, vai ter... Você pode planejar, mas a questão do COVID são mudanças diárias. Então, tem tudo a ver com ágio. Sim. Né? Então, se você faz um pit stop, ó, vamos ver aqui, pá, como é que tá, vamos mudar a estratégia. Tá bom, continua. Né? Então, se você tem essa rotina com sua equipe, né? Da vigilância, principalmente, e atenção básica, né? No município pequeno, vamos dizer assim, né? Com a equipe, entendendo o processo, as mudanças que estão acontecendo. Agora, a gente tá tendo aqui a curva de novo na Bahia crescendo assustadoramente. Então, se você tem pessoas preparadas, né? Que tivesse o conhecimento do ágio implantado na sua unidade, né? Nos seus serviços, com certeza, eu acho que a gente conseguiria ter uma resposta diferente. Sim. Diferente. Lógico que a gente tem a limitação de vacina, Enfim. Claro. Mas, exatamente. Mas, assim, você consegue direcionar as ações de forma melhor, né? Não fica ali fazendo alguma coisa que não vai dar resultado, alguma coisa que você já tava fazendo que não faz mais sentido agora, né? E continua fazendo a mesma coisa, né? Então, assim, o ágio, ele tem esse caráter de você redirecionar a rota, né? Não tá bem, vamos mudar, né? Muda pra gente tentar ver pra onde é que a gente vai agora. Onde que vai fazer sentido ir, né? Sim, sim, sim. Exatamente. Exatamente. E hoje em dia, agora, daqui pra frente, qual que é o seu próximo desafio na carreira? Qual que é o seu maior desafio hoje em dia? Eu tô apaixonada pelo ágio. Então, assim, eu quero propagar isso, né? Então, assim, como eu falei no início, a minha projeção, eu amo o SUS, né? Então, assim, é algo que eu trabalhei a minha vida toda e é algo que eu gosto e defendo, sou aquela militante ferrenha e vejo no ágio a possibilidade de eu potencializar. ele, né? Então, aonde eu vou, eu só falo de ágio agora. De cem minutos, o ágio. É, exatamente, porque, assim, eu percebo que a gente pode utilizar muito das metodologias dentro do Sistema Único de Saúde, que a gente pode trazer inovação, né? Aqueles 90% a gente vai continuar fazendo, mas os 10%, a gente pode inovar, pode melhorar, pode diminuir a energia dos funcionários, todo mundo trabalhando na mesma coisa o tempo todo, né? Então, na verdade, otimizar a energia dos funcionários, né? Então, porque a gente, na maioria das vezes, fica todo mundo parecendo uma barata tonta e ninguém vai pra lugar nenhum, né? Parece que todo mundo faz um monte de coisa, mas o tempo não faz nada. Não faz nada. Exatamente. E muitas vezes, até faz, mas você não consegue visualizar. Eu acho que o pior é isso, é a sensação de que trabalha, trabalha, trabalha e não vê o resultado do trabalho, né? E o ágil, ele permite que você faça, você veja, você monitore, não deu certo, você volte, você corrija, volta e você vê o produto no final, né? Do seu trabalho. Você consegue mensurar a força do seu trabalho, né? Você consegue ver o que você tem. Exatamente. Exatamente. Então, a minha meta de vida agora é essa. Eu quero trabalhar com ágil na saúde pública. Que combinação maravilhosa, hein? Desafio. Desafio. E o que você acha que falta para ultrapassar esse desafio? O que você acha que falta para você ultrapassar esse desafio? Ah, a questão da mudança da cultura, né? Das pessoas. Porque, lógico que você pode colaborar com a mudança dos outros, né? Eu tenho uma percepção nítida e clara de que eu posso fazer a diferença, né? E tem pessoas já me perguntando como é isso, não sei o quê, né? Então, como é que funciona? Mas, também, a gente tem a limitação do todo, né? Então, o que dificulta é justamente você conseguir contagiar as pessoas, né? Então, a equipe para que elas incorporem também isso na vida delas, né? Que elas queiram ver, né? Tanto que o meu quadro, todo mundo quando chega aqui na minha sala, ai, que legal, ai, que legal. A gente pergunta isso, deve ter feito sucesso esse quadro aí, né? É, todo mundo gostei, como é que funciona? Como é que você faz? Então, assim, eu fiz questão de botar ele ainda estudando, né? E me aprofundando para eu já começar a incorporar o ágil, né? Eu falei assim, não vou esperar, não vou esperar ser expert, não. Eu vou começar de pouquinho em pouquinho. Começa o que você tem hoje. Exatamente. Incorporando no meu dia a dia para que ele incorpore em mim e as pessoas também começam a ver que tem uma mudança, né? Então, é mais ou menos isso. Até porque na hora que você chegar aí para poder falar, ensinar para o pessoal, todo mundo já está familiarizado, já viu, já ouviu você falar um pouquinho. Não é uma coisa estranha, né? Que você vai chegar do nada ali e colocar. Bem legal. Isso. E para quem está te ouvindo aqui, para quem está te vendo, você está toda engajada, toda querendo implantar o ágil e queira começar a estudar, queira começar a implantar o ágil onde quer que a pessoa trabalhe, por onde você acha que a pessoa tem que começar a estudar? Qual dica você daria? Tem que ler muito e eu indico o pulso, né? Não posso nem falar o contrário, porque foi algo que me contaminou, né? Então, assim, quando você tem algo que você vê, a mudança em você, né? Que você tem uma mudança positiva, né? Na sua rotina, na sua vida, na sua forma de olhar, com certeza, a Mind Master vem fazendo a diferença na minha vida. no sentido de conhecimento mesmo, né? Então, assim, como eu falei, eu não assisto mais televisão. O tempo que eu tenho o livre, eu estou assistindo o meu curso, né? Eu vim, eu boto o fone, fico escutando, depois volto, pego o caderno, anoto, né? Então, é a minha Netflix agora, né? Virou a Mind Master. Então, aí eu vou para o YouTube. Exatamente. E, gente, para quem está vendo aqui a gente no YouTube, ela está falando sobre o Netflix, eu vou deixar aqui para vocês o nosso link do portal, é esse aqui, o portal sejaagio.com para quem quiser entrar lá. E para quem está ouvindo a gente nos podcasts, é o portal, só para colocar lá, sejaagio.com que você já cai no nosso Netflix da gestão ágil, né? É o que está falando aqui. E, Aline, você falou sobre ler muito, sobre leitura. Para a gente finalizar aqui, você quer deixar alguma dica de livro para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores aí? Ah, minha filha, eu estou lendo, estou nas dicas de Denison, né? Então, eu estou lendo o Scrum, A Arte de Fazer o Dobro do Trabalho na Metade do Tempo. Né? Então, assim, comecei a ler e já estou apaixonada pelo livro, né? Então, eu me divido, né? Porque durante o dia inteiro eu fico no trabalho, então, é no horário de almoço, aí eu estou aqui, na hora do almoço, assisto o pedacinho da aula. Aí chego em casa, assisto o pedacinho, depois leio, né? Então, eu vou me dividindo no conhecimento. Então, esse livro, assim, a linguagem é muito bacana, então, assim, a leitura é bem envolvente, então, vale a pena ler, né? quem tiver interesse para conhecer um pouco mais sobre o ágil. Exatamente. Fica a dica aí. Tem mais alguma coisa que você quer falar, pessoal? Alguma dica que você queira dar para finalizar o nosso bate-papo aqui? Queria agradecer a vocês, né? A oportunidade e desejar que o SUS seja ágil. Olha só, hein, gente? Olha que desagradinho dessa mulher. Brasil. Que o SUS seja ágil. Porque tem muita gente boa trabalhando no sistema único de saúde e, muitas vezes, a gente não tem a oportunidade de conhecer, né? De ter acesso a outros conhecimentos. Para mim, foi uma surpresa, né? Que caiu e, tipo assim, me chamou a atenção e eu fui, né? Mas outras pessoas nunca me ouviram falar sobre o ágil, né? Então, o meu desejo hoje é que o ágil vá para a gestão pública da saúde e que a gente consiga otimizar ainda mais os nossos resultados. E a gente consiga potencializar o SUS, que é a minha, como eu disse, a minha cachaça, é o que eu defendo, é o que eu trabalho diariamente, é o que eu luto. Ai, que delícia. E, Aline, uma coisa aqui, esse seu quadro aí, Kamban, posso mostrar para o pessoal? Você pode mandar uma foto dele depois? Pode sim, posso sim, mando sim. Depois eu mando uma fotinha, então, galera, vou colocar lá no Instagram. Olha aqui, muito obrigada. Olha aí, de fudinho. Obrigada. É. Obrigada, Aline, pela participação. Obrigada. Obrigada por quem nos ouviu. Terça-feira que vem, às três horas, a gente vai estar aqui de novo com mais um convidado especial. E é isso. Um abraço e seja ágil. hospitalizar. Tchau.